Sobe aqui, sobe L&B Vem, dinheiro, vem Vem, 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 vem Então o beat é diferente Sabe que eu sou deficiente Quanto longe é morrido Não deixo marcar na sua mente Então vai entendendo Que essa aqui é disciplina Quanto eu vou batendo Sempre mantendo minha sina Só que, ó, se é cigana Não pede aqui na balança É claro que sua clima É um sinal de mudança Só que eu já volto Que o seu final é malentável Só que é claro que a mudança Seu freestyle é maleável Me dou licença pra chegar novamente Você vai fazer marcar na minha mente Sendo que eu já invadi sua mente Seu prepotente Seu rap é delinquente Vai vendo que agora Eu te ataco a esse serpente Você fala que tem um audito Mas o Dias nunca que mantém o compromisso Ele é o Fugo Dias Seu dia não passa de hoje Infeliz para o ano hoje O que é o seu assolte? Por que é que você se mudou? Você tentou cantar Desafirou e hoje você perdeu Problema é seu Se rima no mic Eu tenho coragem E a capela não é pra covarde Não importa se tem o som Quem é do hip hop Sabe tocar o seu som Eu sei muito bem Só que é claro que eu sou astuto Eu também rimo a capela Por que é que eu não sou mudo? Só que eu te mostro Não importa se tem o que é que eu sei É bolsão É claro que é capela Corta sua corda vocal E ele corta minha corda vocal Só não pode esse mistério Rui pra caralho Mas você não entende Se quer cortar minha entonação Vai fazer uma prática É um curso Ou uma excursão O que acontece é aqui Mas o que acontece é aqui O que acontece é aqui Eu sei que recomeço Não entende o meu universo Não quer me debater com o verso Mas infelizmente Você não tem disciplina E nem que impede Vai ver do que eu te fiz Como se fosse uma balada Não entende que a rima impacta na sua cara Mas calma Não vou usar minha força física Até porque a minha força mental aqui De desequilibra Não, mano Não precisa Sabe que isso Ideia é fraca Quando aqui Eu sou o sua palavra Na, 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 na Esse pique é o bang É o na, na, na Te ganho até do funk Não, você sabe que agora Eu vou te mostrar Até gesticular Sabe que a ideia eu vou passar Mas olha só Sabe que aqui Vou te dizer Você quer gesticular Porque rima não sabe fazer Ele fala Que tá no funk, mano São todos elementos Para de ser tão errante Olha só Aprendemos com o erro São todo Nossa cultura Um só elemento Eu concordo A gente aprende com o erro E você que tá errando Agora desde o começo Então vou te mostrando Que eu sou verdadeiro Minha rima na sua lata Hoje é meu maior acerto É claro que eu erro Desde o começo Porque eu não sou perfeita Desde o meu peço Mas você não entende Eu tô aprendendo com a minha rima Porque o freestyle E ele salva vidas Mas vê se você aprende Que o seu papo é tonto Aprende com a sua E eu aprendo com a do outro Então olha só Sua ideia que é relevante Eu aprendo com a sua Sua ideia é ignorante Eu não aprendo com o outro Não Cada ser humano Tem sua própria evolução Eu não aprendo E não cuido Da minha vida Olheia Cê tá ligado Quando falar com o Bicaba Chorei Mas você já aprendeu Que essa aqui é a sessão Quando eu já mostro Que você entra em contradição Eu aprendo com o outro Fazendo improvisação Mas tudo bem Que é hip hop Isso aqui é união Fechou que fechou Passa o mic pra cá Papai Passa o mic pra cá Papai não tá brinca De repente tá um pegando o outro Pelo mais Trouxe com o filho E pá Cês que votam Quem vota na minha direita Tem cigana Mão pra cima E barulho Quem vota na minha esquerda Tem Dias Mão pra cima E barulho Ok Um voto cigana Jurados em 3, 2, 1 Dias é o grande campeão Do bagulho Do Fur Ops Ops Do Ops Ops Do Do Ops É o